Você vem lutando há anos na sua igreja E o que tem sido a sua vida? Os seus inimigos espirituais têm conquistado vitórias sobre você? Suas batalhas têm sido perdidas? Mas por que tudo isso? Você vai à igreja, é fiel Não falta com seus compromissos para com Deus Não vive no pecado Mas por que mesmo assim não há conquistas? A resposta é esta Você ainda não nasceu de novo Porque a fé sobrenatural é inerente É um poder que Deus dá àqueles que nasceram dele Se você quiser, venha com esse espírito O de buscar a sua face e conhecê-lo Quarta-feira, às 20 horas Na noite da salvação No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou em uma universal Apoio de Salomão Apoio de Salomão Apoio de Salomão Apoio de Salomão Apoio de Salomão